Vamos pra Bem-Estar, vamos saber das ofertas pra hoje, pra esta quinta-feira. Alô, João Fernandes, bom dia com você. Bom dia, bom dia meu caro Alex Santos, bom dia pra você ouvinte da Santa Cruz AM. Já estamos aqui na Bem-Estar, claro, toda quinta-feira, a Lígia, quando não é a Lígia é o Rodrigo, mas toda semana tem informação importante aqui das ofertas, das promoções, da movimentação aqui da Bem-Estar. Já sempre é na quinta-feira, mas sempre tem, claro, ofertas pra você aproveitar no final de semana. Bom dia, Lígia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os nossos clientes, a todos que fazem a Rádio Santa Cruz. É isso mesmo, a Drogaria Bem-Estar, ela contém um mix de produtos pra você cliente que está aí nos ouvindo através do YouTube ou através da Rádio Santa Cruz. Nós temos uma variedade de produto aqui à disposição pra todos os nossos clientes, pra todas as suas necessidades. A Drogaria Bem-Estar tem um mix de produtos voltado pro infantil. Temos aqui toda a linha da Loli, que Gavião pode mostrar. Você, mamãe, você que está na sua casa, você que está esperando o seu bebê. Nós temos aqui uma linha completa de produtos da Loli, de mamadeira, chupetas, bico, alimentadores, mamadeira. Temos também toda a linha de leite. Então, você que está na sua casa aí, seu filhinho faz uso do leite, já sabe. É só chamar a Bem-Estar porque nós fazemos entrega pra sua casa. Temos produtos como meias de compressão. Você que faz uma cirurgia de veia ou você que sente cansaço nas suas pernas. Até mesmo você que está no seu trabalho. Nós temos aqui na Drogaria Bem-Estar toda a linha de meia de compressão. Pra você que faz uso, que sente a sua necessidade. São produtos novos que nós temos à disposição em todas as drogarias. Temos também os florais naturais. Os florais terapes, eles são produtos, são a base de flores. Pra pessoas que sofrem de ansiedade, falta de sono. Pra criança que muitas vezes não dorme direito. Nós temos esses produtos naturais pra vocês aqui na Drogaria Bem-Estar. Pra pessoas que têm problema com memória, andam esquecido. Temos uma variedade de produtos aqui na Drogaria Bem-Estar. Então, nessa quinta-feira, eu venho aqui pra dizer a vocês que nós temos todos os produtos pra sua necessidade. Aqui na Drogaria Bem-Estar. Lembrando a todos vocês de Santa Cruz, que a Drogaria Bem-Estar funciona até 9h30 da noite. De segunda a sexta. Aos sábados, até as 9h da noite. E aos domingos, até 8h da noite. Então, precisando, a Drogaria Bem-Estar está à disposição de você, cliente. Nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp. Temos uma equipe pronta e preparada para melhor lhe atender. Lembrando que a nossa entrega é uma entrega rápida. Você pede rapidamente, chega na sua residência, chega no seu trabalho. Porque a Drogaria Bem-Estar, ela tem um compromisso com os nossos clientes. Que é satisfazer a vontade dos nossos clientes. Oferecer o melhor. E não só aqui, mas em todas as Drogarias Bem-Estar. Vocês vão encontrar um mix de produtos, um mix de variedades, sempre em ofertas. Nós temos vários produtos em oferta em todas as Drogarias. Então, você que nos ouve aí, dá uma passadinha aqui na Drogaria Bem-Estar. Ou fala conosco através das nossas redes sociais. Para que você venha receber nossas ofertas, nossas promoções. E toda semana nós temos aqui muitas promoções, muitas ofertas. Então, passa aqui na Drogaria Bem-Estar e vem aproveitar. Vale lembrar que tem Drogaria Bem-Estar aqui em Santa Cruz. O endereço ali já vai falar. Tem lá as pintadas também. Tem em Japi e São Bento do Trairi. Não é isso, Lígia? É isso mesmo. Nós temos a Drogaria Bem-Estar aqui em Santa Cruz. Que é aqui na Rua da Feira. Na esquina com a Avenida Rio Branco, número 172. No coração de Santa Cruz. Anota aí nosso WhatsApp. É o 9997-5656 ou 3291-4892. O nosso Instagram é arroba-drogaria-bem-estar-sc. Você vai entrar lá, você vai ver que é um Instagram diferente. Temos muita alegria, muita novidade. Temos muitos rios, muita alegria para trazer para você, cliente. E em São Bento do Trairi, é na Praça da Igreja Matriz, em frente à lotérica, número 110A, WhatsApp 98634-2960. E em Lages Pintada, na Rua da Feira Coberta, 131, telefone 98730-2979. E agora em Japi, também na Rua Coronel Manuel Medeiros, 52, WhatsApp 98623-4573. Então, em toda a região, você vai encontrar a Drogaria Bem-Estar. Você vai encontrar um excelente atendimento. Você vai encontrar um teleemprega. Você que está na sua casa, está apresente do seu medicamento, não está podendo vir até o centro. É só ligar, é só falar através do Instagram ou através do WhatsApp, que você vai receber seu medicamento no conforto da sua casa. Lá em São Bento do Trairi, você encontra toda a equipe. André, que é o farmacêutico, sempre pronto para lhe orientar. Você vai encontrar a Samara, a Daniele. Lá em Lages Pintada, da mesma forma, tem o farmacêutico Laílson, pronto para lhe atender, para lhe ajudar, tirar sua dúvida. Você vai encontrar lá Mayara, Olga, todos muito conhecidos na cidade. Em Japi, você vai encontrar aí Ana e Albertina. E aqui em Santa Cruz tem toda a equipe, Graça, Carlos, que todos conhecemos. Então, nós estamos à disposição de vocês. E eu quero mandar aqui um abraço, um beijo bem grande para a nossa cliente Tica, lá em Lages Pintada, que não pode faltar o abraço dela, viu? Ela está aí sempre ouvindo a Rádio Santa Cruz. Então, Tica, um cheiro grande, viu? Um abraço a todos os nossos clientes de Lages Pintada, de São Bento, de Japi e daqui de Santa Cruz. Valeu, Lígia. Muito obrigado. Então, é isso. Já sabem, né, gente? Precisou do medicamento? Chama o bem-estar. Um abraço, Alex. Obrigado aqui a Chagas pelo apoio técnico. É com você aí nos estúdios da Santa Cruz AM, Alex. Bom dia. Obrigado. Um abraço para a Lígia e toda a turma da bem-estar. Valeu pela participação.